Olá galera, tudo bem com vocês aqui? Eu tô gravando mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal a gente vai estar fazendo a parte 2 do aniversário do Moe, tá bom? Tá bom? Que parte que a gente parou mesmo? Eita, peraí gente Aí, vamos começar esse vídeo logo Começar esse vídeo logo Né? Começar esse vídeo logo Aí Aí Ô amigo de escola Peraí Ô amigo de escola O que foi? Vamos brincar um pouco Vá Tá bom Vamos brincar um pouco lá fora Não, aqui não Aqui é muito perigoso Vamos brincar aqui Não Aqui Ei Ui 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 Vamos ver quem faz mais Eu vou segurar pra você Veja que tá segurando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ah não, bati Agora é minha vez Tá bom Vamos segurar pra você Veja que ele tá segurando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Ai Bati Dez Tá bom Eita Peraí Eita Fiz uma sem querer Fiz uma sem querer Escova os dois Ops Opa Eita Dota Eita Hã...